Logos, Opala Filmes Cine-se Pó Apresentam Dia ensolarado, em um morro casas com tênis e paredes com os tijolos à mostra. Uma mulher desce pelo morro. Uma estrada de terra margeada pela vegetação local. No morro, ruas sem asfalto e com casas em construção. Um menino solta a pipa. Outros de camisa de estrada caminham. Ei, e vocês? Não foram para a escola, não? É que a gente estuda de manhã. Posso brincar aí com vocês? Brincar com a gente de casinha? É, mas já me exploram todos para a escola. Eu só deixo você brincar se você for lá na casa da Luzia buscar uma toalhinha que está pendurada no varal dela. Lu? Vou ter que ir de bicicleta. Um menino sai. Em letras pretas, dono de casa. Um menino da camisa de estrada na bicicleta. Ô, dona Luzia! O que você quer, moleque? Eu vim buscar um paninho que está no varal. Ô, Pedro, pega esse paninho que está aí no varal. Uai, que paninho é esse? Não sei, foi a Raiane que mandou pegar. Pedro. Tá, vou lá pegar. Pedro sai. No alto do morro, uma casa branca. À frente da casa, cifra de arame. Na bicicleta, o menino dá camisa de estrada. Ele passa pela casa e por um homem. Dobra a esquina de uma rua. Passa por um homem com um carrinho de mão. Num bico, num portão de ferro. Rua da Revolução. Na bicicleta, o menino. Desce por outra rua. Na parede de tijolo de uma casa, uma placa. Rua Nelson Nomea. O menino entra pela rua. Passa por um largo. Atrás dele, um carro. Vai até um grupo de meninas sentadas debaixo de uma mesa de plástico branca. Atrás delas, uma casa. Tá aqui, ó. Mas pra que você vai precisar disso? É pro telhadinho da casa. Mostra o pano. Hayane é a menina. Ela sai debaixo da mesa e pega o pano das mãos do menino. Abre o pano com as tampas florais e frutais. Enrola o tecido num tijolo em cima da mesa. E agora, eu posso pegar pra vocês? O menino da camisa vestada. Mas por que você quer brincar com a gente? Uma menina de trança. Uai, porque meus amigos foram pra escola e eu não tenho ninguém pra brincar. E você vai querer brincar de casinha? Uai, se vocês deixarem. As meninas se entreolham. A da trança faz que sim com a cabeça. Então você vai ser o papai. Tá bom, então o que o papai faz? O pai sai pra trabalhar, depois volta e pede jantar. Uai, mas eu vou trabalhar aonde? O que você quer ser quando crescer? A da trança. Quero consertar carro. Pronto, você vai trabalhar numa mecânica. E onde vai ser a mecânica? Pode ser aqui no lugar do vilatrão. Ah, aqui é a garagem, né, Rayane? Rayane olha ao redor com o dedo indicador na boca. Ah, pode ser ali no banquinho. Lá é legal. Rayane, me dá um lençol aí. Emily, outra menina, entrega o lençol para Rayane. Vem, me ajuda. Rayane e o menino da camisa listrada abrem um lençol sobre o banquinho. Ai, como é que eu vou trabalhar aqui? Ah, você fica aqui sentado. Quando alguém aparecer com o carro, você conserta. Ah, e quando não vier ninguém? Fica aqui sentado lendo o livro de carro. Ah, e se não vier ninguém? Você fica desempregada. Ela sai e o menino com as mãos na cintura olha para ela. Rayane entra debaixo da mesa, a casa improvisada, em uma das ruas do morro, um menino no carro de brinquedo. Uma menina caminha à frente dele. Ele desce pela rua de terra. E aí, está com problema no carro? O menino da camisa listrada. Problema de quê? Você quer que conserte o carro ou você quer que não conserte o carro? O que você está fazendo aqui, Eric? Eu sou brincante caseira. Eric, o menino da camisa listrada. Eu sou o papai, eu estou trabalhando aqui. Quem falou que o meu carro está quebrado? Não é quebrar de verdade, você vem aqui para a gente quando você brincar de consertar o carro para você brincar de casinha. Como é que faz isso? É só colocar o carro aqui em cima. Vai, me ajuda. Eric retira o lençol de cima do banquinho. Pega o carro de banquinho e põe em cima do banco. Eric deita embaixo do banco. Ele mexe nas peças do carro. Esse cara está com problema de vela, viu? Que vela de aniversário? Riquel, meu menino do carro. Claro que não, né? Vela de carro, Riquel. O que dá para fazer? Ah, vai ter que consertar. Custa 10 mangos. Que 10 mangos? 10 mangos. Eu compro 5 papagaio. Então o carro vai ficar com defeito. Tira o meu carro da Riquel, eu quero mais não. Eric levanta, pega o carro e põe no chão. Riquel senta no carro. Com a mão, dá impulso no banco e empurra o carro para frente. Até mais, querido. Volte cedo. E aí, como é que foi? Rai, o cara vai entrar esse carro aqui. Eric senta no banco. E aí, ele falou que não vai consertar, que era caro demais. Valei 10 mangos. E é assim mesmo. Já quer desistir? Tá, mas se eu desistir, eu vou fazer o quê? Hum, já sei. Você pode ficar cuidando das crianças enquanto eu vou trabalhar. Mas aí, o que é que tem que fazer? Ah, é facinho. É só você varrer a casa, deixar a casa limpinha, dar comida para as crianças e fazer comida para todo mundo. Tá, e você? Mas você é o quê? Eu? Hum, eu era dona de casa, agora vou ser veterinária. Tá bom, eu vou ser dona de casa. Eric vai até a mesa. Boa tarde, menina. Boa tarde, filha. E você quer comer o quê hoje? Nada. Nada? Oh, tem que comer pelo menos uma sopinha. A menina da França. Sopinha de quem? Ah, pode ser sopa de banana, xerica, limão, vegetais. Em mim, você sorriu. Esse curta-metragem é resultado da oficina Pintando o Sete, realizada na ocupação Rosa Leão, em Belo Horizonte, como parte integrante da programação do Sétimo Cine-Cipó, Festival de Cinema Insurgente. Direção Anderson Lima, Elenco, Raiane do Nascimento, Eric Rodrigues, Pedro Paulo Ferreira, Vitor Lopes, Emily Martins, Cauane Martins, Riquelme Moreira. Realização Cine-Cipó, Festival de Cinema Insurgente. Acessibilidade Filmes que Voam, Roteiro de Audiodescrição Kelly Cunha, Consultoria Virginia Menezes, Narração Kelly Cunha, Belo Horizonte 2017.